Conseguir um efeito lifting imediato e duradouro agora é possível, com os nossos novos adesivos reabsorvíveis. A sua tecnologia única permite que os seus ativos penetrem na pele de forma profunda, obtendo resultados imediatos. É muito simples aplicá-lo. Umedecer a pele com um misto de água de rosas incluído no cofré ou com qualquer outra água termal. Com as mãos secas, pegar no adesivo e colocá-lo sobre a zona a tratar. Sempre com um lado brilhante para cima. Esperar que fique completamente transparente. E se não ficar, voltar a umedecer a zona e colocar novamente o adesivo. Por último, retirar com cuidado. Lembre-se, apenas quando ficar transparente. Após a aplicação, poderá utilizar qualquer cosmético, inclusive a maquilhagem. Experimente os seus benefícios sem sentir nada na sua pele. Apenas o resultado. Uma pele mais jovem, suave e radiante. Um efeito lifting imediato. Um efeito lifting imediato.